O meu doutorado é um doutorado que me levou aos anos 60. Por acaso, a história de uma editora que participou das prévias do golpe civil-militar de 64 e que depois atuou respaldando o regime com publicações anticomunistas, mas eu não cheguei à editora por isso. Como eu tinha um trabalho de fronteira entre a história da ciência e a história política, eu descobri a Edições GRD, que é essa editora que agora, não sei se a editora vai continuar, mas o dono dela faleceu há uns dois meses, que é o Seu Gomesindo Rocha Dória, que agora é de 24, então ele fez, não sei se ele chegou a completar agora em agosto, 97 anos, eu acho, o Seu Gomesindo faleceu agora e a editora sobreviveu enquanto ele sobreviveu. A editora se confundia com ele. Mas eu cheguei à GRD não pela política, eu cheguei à GRD pela ficção científica. A Edições GRD foi uma editora fundada em 1956. O Gomesindo é baiano, de Ilhéus. Essa é uma coincidência biográfica nossa, porque eu tinha feito uma tese sobre ele, aí passei num concurso aqui na UFBA e vim pra cá, né? E ele nasceu em Ilhéus, depois na adolescência ele veio pra Salvador, conheceu os primeiros integralistas aqui no curso ginasial e tudo mais, e depois foi fazer faculdade no Rio. E aí ele estudou, ele fez direito. Quando o Plínio volta, depois do exílio dele em Portugal, depois do fim do Estado Novo, o Plínio volta pro Brasil, o Gomesindo conhece pessoalmente o Plínio Salgado, mas o Plínio já era um entusiasta da doutrina integralista. O Gomesindo se torna um dos líderes da juventude integralista, chamada Geração Águia Branca, né? Ele foi presidente da Confederação dos Centros Culturais pra Juventude, que era um projeto dos integralistas pros jovens, de formação e cultura, mas dentro do etos e dos valores integralistas. Ele trabalhou no jornal A Marcha, ele trabalhou na Livraria Clássica Brasileira, que era a editora do Plínio, que até tem um fato curioso, que a LCB, a Livraria Clássica Brasileira, sofreu um incêndio nos anos 50. Foi isso que encerrou a atividade editorial da LCB. Na época o Plínio atribuiu esse incêndio ao que ele chamou de providência divina, depois disso a LCB deixou de existir. Mas na sequência, o Gomercindo Dória, que era editor do Plínio, da editora do Plínio, ele fundou a edição em GRD. E essa editora foi uma editora absolutamente longeva, né? Existiu até recentemente, então até ele morrer, eu não sei se agora alguém vai continuar essas atividades. Mas quando eu escolhi a GRD como meu tema de doutorado, foi por conta da ficção científica, né? A GRD é, sabidamente, a editora que mais publicou ficção científica no Brasil. O escritor, Fausto Cunha, chegou a cunhar uma expressão, geração GRD, né? Que se refere a todos os escritores que foram descobertos ou publicados pelo Gomercindo, sobretudo nos anos 60, que é o período de mais intensa atividade editorial dele, né? Então tem gente muito importante, tem Diná Silveira de Queiroz, tem Rubem Fonseca, tem nomes muito... Nelly da Pinhon, tem nomes muito expressivos, né? Da literatura nacional. É claro que eu já sabia um pouco, né? Da verba e política do Gomercindo e da GRD, né? Já existiam alguns trabalhos historiográficos que mencionavam ele. Aí eu cito aqui a Márcia Regina Carneiro, já tinha trabalho sobre ele. Não sobre ele, mas que o mencionava, né? O Rodrigo Cristofoletti também já mencionava o Gomercindo. Tinha um trabalho importante de uma orientanda do Renato Lemos aí do Rio, que é a Martina Spor Gonçalves, que depois deu continuidade no doutorado. A Martina fez um mestrado interessante sobre as atividades editoriais do IPES, que é um instituto sabidamente articulador do golpe de 64, né? Que arregimentou empresários e militares e que, enfim, constituiu, né? Uma ambiência anticomunista que, de várias formas, preparou o golpe em 64, né? E não só isso, né? Hoje já é patente na historiografia que o IPES muda um pouco a sua configuração depois de 64, mas que ele continua sendo um órgão de apoio da ditadura, né? Então, o Hélio Gaspari conta isso no livro dele, né? Que o Golbery pegou os arquivos do IPES e levou para o SNI. Então, existe uma relação muito direta entre as duas coisas, né? Então, é claro que eu já sabia, quando eu fui fazer meu projeto de doutorado, desse envolvimento do Gomercindo Dória com a política, né? Então, como o anticomunismo que ele já professava enquanto integralista o encaminhou para esse outro espaço, que foi o IPES e tornou ele uma voz importante, né? Nas prévias do golpe e nos primeiros anos do regime militar. Mas a minha entrada no tema foi uma entrada do curso da pesquisa mesmo, né? Por exemplo, uma coisa que eu não sabia, quando eu fiz meu projeto de doutorado, é que o Gomercindo tinha tido financiamento do governo americano. Eu jamais poderia imaginar, inclusive, porque isso não era conhecido pela historiografia brasileira na época, que tivesse havido um programa sistemático de tradução e de financiamento de editoras no Brasil, notadamente de conteúdo anticomunista. Então, essa foi uma das surpresas da minha pesquisa, né? Uma das, enfim, possibilidades que a pesquisa em arquivo me abriu e que não estava prevista no meu projeto. Então, a minha entrada nesse tema da ditadura é uma entrada que foi, de alguma maneira, casual. Fiquei muito impressionada com o nível de capilarização internacional, não só da diplomacia americana, mas dos brasileiros, né? Assim, quer dizer, a capilarização é norte-americana, porque o projeto imperialista é de lá, né? Mas o nível de interação que os brasileiros tinham com instituições e atores estrangeiros na época. Isso foi uma coisa que me impressionou enormemente, assim. Porque a gente está falando dos anos 60, então a gente está falando de um período em que as comunicações eram relativamente precárias, né? Se comparadas com as comunicações hoje. Mas esse nível de interação também expõe como esses programas tinham recursos. Então, deixa eu falar um pouco, né? Como é que se deu essa interação da GRD e aí depois da minha trajetória de pesquisa e das fontes. Então, como é que eu consegui montar isso? Primeiro assim, em que momento eu descobri que a GRD tinha tido financiamento internacional, né? Em 2009, eu estava no meu primeiro ano de doutorado e eu estive na casa do Gumercindo Dora, em São Paulo. Eu encontrei um telefone dele, não sei como, na internet. Achei o telefone da casa dele, o telefone fixo e liguei. E aí, eu fiquei, eu frequentei a casa do Gumercindo durante uma semana, dez dias, mais ou menos, diariamente. Ele morava no bairro da Climação, em São Paulo. Foi um período tenso para mim, como pesquisadora, assim. Porque o Gumercindo, muito justificadamente, era um homem muito ansioso, né? Da própria história e da própria memória. Então, ele tinha um desejo de exercer algum controle sobre as pesquisas que saíssem sobre ele e tudo mais. Então, embora ele tenha uma... Tivesse um escritório na casa dele, cheio de fonte, né? Documento, tudo que você puder imaginar. O acesso é muito restrito a esse espaço. Então, eu ficava na sala e ele trazia o que ele queria que eu acessasse, né? Como fonte e tal, para a sala. E essa foi a minha rotina durante os dias em que eu frequentei a casa dele. Eu já tive a oportunidade de conversar com outros historiadores que também tiveram essa experiência e tal. E eles me relataram a mesma coisa. Então, eu acho que ainda está por ser escrita uma história sobre o Gumercindo que dê conta de alguns aspectos mais privados, né? Da trajetória dele. Inclusive, acessando esse arquivo privado dele. Porque ele tem um arquivo muito rico na casa dele, assim. Pessoal, de documentos pessoais, de recortes de jornal. Ele também era um colecionador. Alguém que acompanhava as notícias. Então, ele tem volumes de jornal encadernados. Tem muita coisa lá. Mas eu, realmente... Foi uma parcela muito pequena das fontes que eu utilizei na minha tese as que eu consegui na casa do Gumercindo, com ele, né? Eu até escrevi nas considerações finais da tese que ele transitava pelo corredor, entre o quarto e a sala, editando zelosamente a própria memória, né? Então, como um bom editor que sempre foi. Além dessa entrevista que eu fiz com ele, eu tenho uma cópia, né? Que ele me permitiu fazer de um recorte de jornal do final dos anos 80, de um caderno de cultura do Estadão, que mencionava o acordo dele com os americanos, com a UZIA, né? Que era a agência de informação dos Estados Unidos. E, pra mim, desses dias em que eu frequentei a casa do Gumercindo, essa foi a informação mais preciosa. Porque quando eu voltei pra Goiânia, munida dessa informação, eu falei, eu preciso ir pros Estados Unidos. Então, eu percebi que eu precisaria fazer pesquisa em alguns arquivos brasileiros. Quais foram eles, né? O Fundo Plínio Salgado, do arquivo de Rio Claro, que é uma parada obrigatória pra quem estuda integralismo, né? Então, além de Rio Claro ser uma cidade muito acolhedora, enfim, é uma boa experiência passar por lá. E um arquivo pequeno, mas muito organizado, muito acolhedor também. É um arquivo muito rico do ponto de vista documental, né? Então, o Fundo Plínio Salgado, do arquivo municipal de Rio Claro, o Fundo IPs, do arquivo nacional, que hoje tá disponível online, né? Na época não estava. Mas eu percebi que eu precisava sair do Brasil, né? Que eu precisava ir pros Estados Unidos pra entender melhor que programa era esse. Eu passei alguns meses em Brasília. Foi um período também interessante, porque na Casa Thomas Jefferson, que fica no Lago Sul, existe uma biblioteca que você não dá nada, mas que quando você começa a frequentar diariamente, a conhecer as pessoas e tal, os livros vão aparecendo. Esses centros culturais são muito importantes pra diplomacia norte-americana, né? Então, esses centros culturais, eles recebem muito material, livros e recurso financeiro, né? Então, tinha um monte de livros sobre a guerra cultural americana, evidentemente que não com esse nome, né? Com essa categoria, mas muitos livros sobre a diplomacia cultural norte-americana, os programas internacionais, livros mais antigos, livros mais recentes. Então, eu comecei a me encontrar com a historiografia norte-americana sobre o tema na Thomas Jefferson de Brasília. E aí, um dado é que, como eles têm muito recurso, os arquivistas simpaticíssimos tiravam cópias e cópias de graça pra mim. Uma coisa impensável, né? Em outros arquivos. Então, foi uma coisa muito interessante. E aí, eu comecei a organizar o meu doutorado sanduíche. Isso era 2010 pra 2011. Era uma época em que os programas de pós-graduação estavam com muito recurso. Então, muita gente da minha geração do doutorado fez doutorado sanduíche dessa maneira. Acho que é um período que também foi importante pra internacionalizar um pouco, não só os nossos pesquisadores, mas as nossas pesquisas, né? Então, assim, se eu não tivesse ido pros Estados Unidos em 2011, com o recurso da CAPES, a minha tese não seria 30% do que ela é. Não só em termos de potência do argumento e da quantidade e da qualidade das fontes que eu incorporei, né? Então, quer dizer, virou uma história do Gumer Sindu, mas virou uma história da diplomacia americana no Brasil, né? Então, de como esse programa, que era o programa de fomento ao livro, que existiu no mundo inteiro, em mais de 170 países durante a Guerra Fria, mas como ele foi fundamental pra não só permitir um salto no mercado editorial brasileiro, aí tem dados, né? Renato Ortiz, outros pesquisadores que mostram como existe um salto na produção editorial no Brasil dos anos 60, né? E isso aparecia nos livros, né? Sobre a história, na historiografia sobre a história do livro e da leitura, mas sem se dizer por quê. Quer dizer, por que o mercado editorial brasileiro deu um salto nos anos 60, né? O que aconteceu? Que você tem uma produção X, né? De títulos anuais, e aí, de repente, tem um boom editorial no Brasil. O que aconteceu, né? E aí, quando eu trago na minha tese essas fontes e falo, olha, o que aconteceu foi que os americanos botaram muito dinheiro. Esse foi o levantamento que eu fiz no Arquivo Nacional Americano, NARA 2, em College Park, né? Em Maryland. Eu cheguei a um dado de em torno de 1.500 títulos publicados nos 20 anos de atuação desse programa no Brasil, de 53 a 73. Pode ter sido mais do que isso, mas foi o número a que eu cheguei, em torno de 1.500 livros. Então, é muita coisa, né? Então, títulos, eu não tô falando de tiragem, não tô falando de nada. Quando eu fui, eu me lembro que o coordenador do programa de pós-graduação da UFG me chamou na época, né? Ele falou, Laura, você tem interesse, né? Em fazer doutorado de sanduíche? Eu falei, eu tenho e eu preciso, porque eu descobri isso, né? Entrevistando o personagem e tal. E ele falou, olha, tá sobrando bolsa, nós precisamos mandar nossos doutorandos pra fora. E foi maravilhoso. Então, eu fui pros Estados Unidos, outros colegas foram pra França, foram pra vários países e tal. E realmente, houve um salto qualitativo nas pesquisas do Brasil na época. O que que são essas redes, né? Nos Estados Unidos, eu fiz pesquisa em dois arquivos, né? Eu fiz pesquisa, não apenas, eu fiz pesquisa, majoritariamente, no NARA 2, em College Park, Maryland, que é pra onde, né, os pesquisadores em geral se dirigem, porque o NARA 1, que é o arquivo nacional que fica em Washington mesmo, no centro de Washington, ele é um arquivo até meio figurativo, assim, que tem declaração de direitos, aquelas coisas e tal, mas, até onde eu sei, não é o grosso da documentação que fica lá, né? Então, geralmente, o pessoal que vai pra fazer pesquisa vai pro NARA 2. Existe um problema no NARA, que é o fato de muitos fundos, e muitos, não os fundos como um todo, mas muitas caixas serem classificadas ainda. Existe a lei americana de livre acesso à informação, que é a FOIA. Você pode abrir um processo no NARA pra desclassificar esses arquivos, se quiser, né? Então, por exemplo, você chegou, você é um pesquisador, você tá no NARA e quer pesquisar um fundo X, né? Você abre um processo, tem até um formulário pronto e tal, você se baseia na lei de livre acesso à informação, que é a FOIA, mas a FOIA, os processos FOIA no NARA são imprevisíveis. Então, por exemplo, eu tenho processo tramitando no NARA desde 2011. Então, se eu tivesse esperado eles liberarem pra terminar o doutorado, eu já tinha sido desligada pelo programa há muito tempo. Então, são coisas que não dá pra gente prever, né? E eu me lembro que na época eu conversei com o Brian McCann, que foi o meu orientador na Georgetown, no doutorado Sanduíche, e eu falei pra ele, eu falei, Brian, eu já consegui muita coisa no NARA, mas existe uma parte da documentação que eu não consigo porque tá classificada, né? E aí ele falou isso, ele falou, a Laura, a FOIA é imprevisível. Às vezes os processos saem rápido, às vezes os processos demoram. Ele não diz que os processos não saem, né? Eu quero crer que vai sair em algum momento. Mas eu descobri também, porque aí eu tinha essa altura aberto duas frentes. Duas frentes que mais tarde eu enderecei teoricamente, mais recentemente eu enderecei teoricamente através das reflexões de um historiador meio indiano, meio americano, que é o Inderjit Parmar. O Parmar escreveu um livro que tá... a edição é de 2012, né? Ele ainda não tem tradução pra língua portuguesa, mas ele tá muito badalado entre quem estuda, né? A história da diplomacia americana, né? E da política externa norte-americana, porque ele fez uma história das fundações. Então, o título do livro é Foundations for the American Century, onde foundations tem um duplo sentido, né? Que são as fundações, fundações, instituições, né? Mas foundations como bases também, né? Em que ele vai mostrar, principalmente através da história da Ford, da Rockefeller e da Carnegie, a importância que essas fundações tiveram para a capilarização internacional dos Estados Unidos ao longo do século XX, portanto, para a constituição do Império Americano. Então, mais recentemente, né? Através dessas reflexões do Parmar, eu tenho conseguido sofisticar as minhas reflexões sobre aquilo que se chama de diplomacia privada, demonstrando, inclusive, que no caso dos Estados Unidos, a iniciativa privada se antecipou ao poder público nessa capilarização internacional. Para dizer isso de uma outra maneira, Nelson Rockefeller, desde a segunda década do século XX, ele foi absolutamente pioneiro, né? E a Fundação Rockefeller foi absolutamente pioneira no estabelecimento desses laços internacionais que constituíram a teia, a trama diplomática norte-americana. Isso tanto é verdade que durante a Segunda Guerra Mundial, a rede Rockefeller, a rede estabelecida pela Fundação Rockefeller, foi incorporada ao Estado americano. Basta a gente pensar um pouco na criação do OCIA, a sigla, né? Office of the Coordinator. O que isso significa? O escritório do coordenador, como é personalista isso, né? De alguma maneira, é o Estado americano reconhecendo, né? Que a figura do Nelson Rockefeller emblematizava o que eles desejavam fazer do ponto de vista da política externa. Então, quando se cria o OCIAEA, eu acho que foi o Tota, o Antônio Pedro Tota que falou isso na biografia recente que ele fez do Rockefeller, muito boa, por sinal, que ele fala que o Rockefeller não gostava de Washington. Então, quando se criou o OCIAEA, que não tinha esse nome no início, né? Primeiro era OIAEA, depois OCIAEA. Mas quando foi criado o escritório, ele funcionava no Rockefeller Center em Nova York. A secretária do OCIAEA era a secretária pessoal de Nelson Rockefeller, né? Então, o Parma foi muito feliz quando ele identificou a anterioridade da atividade internacional das fundações em relação às atividades do próprio Estado americano. E como os governos norte-americanos a partir da Segunda Guerra Mundial incorporaram essa estrutura pré-existente para garantir a eficácia da sua política externa e da sua atividade diplomática, né? Então, é claro que isso não retira a força dos programas do governo, enfim. Mas isso demonstra também a força das fundações na organização desse sistema internacional. Então, por exemplo, muitos personagens que se envolvem com essa interação com os Estados Unidos no período que eu estudo, que é a partir dos anos 50, são personagens que tinham sido identificados e que tinham relações com Nelson Rockefeller antes dos anos 50. Então, essa é uma questão importante. A Ford não. A Ford entra depois no Brasil. E aí, tem um texto clássico, né? Que é uma edição comemorativa que o Sérgio Miceli publicou em 93 sobre a fundação Ford. Mas um trabalho mais recente e de muito fôlego que foi feito pelo Wanderson Chaves com ênfase na relação da Ford com a questão racial. O Wanderson Chaves foi orientando da Elizabeth Canceli, faz parte do grupo de Guerra Fria da USP, é um pesquisador muito expressivo sobre o tema no Brasil hoje. Tudo isso é para voltar à minha questão do FOIA, que foi o seguinte. Eu tinha aberto duas veias na minha pesquisa. Uma veia que era a veia da diplomacia pública, então, de um programa do governo americano que era vinculado à USIA, agência de informação dos Estados Unidos, que existia desde 53. A lei de criação da USIA é uma lei de 48, a lei Smith-Mund, foi aprovada durante o governo Eisenhower. Então, quando, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos criaram um aparato legal e institucional para romper o isolacionismo e dirigir esse olhar para o mundo, então, o contexto de criação da USIA, o contexto de criação da CIA internamente, o início da era Kenan, então, desse projeto agressivo mesmo de emergência e a afirmação do Império Americano, né? Mas a agência só foi, embora ela tenha sido criada durante o governo Truman em 48, ela só foi institucionalizada em 53 no governo Eisenhower. Então, existe um debate, aí eu conto essa história na tese, no meu livro que eu publiquei depois em 2015, que é o seguinte, existiam dois programas, um programa privado e um programa público. O programa privado tinha sido instituído em 1951, que era um programa chamado Franklin Book Programs. Esse programa foi instituído num evento no pavilhão Whitehall da Biblioteca do Congresso Americano. Foi um evento que promoveu o encontro e o debate entre figuras expressivas do mercado editorial norte-americano e bibliotecários de bibliotecas públicas e privadas e alguns atores políticos, né? Esse programa chegou a ser interpretado por um historiador norte-americano, que é o Glenn Hester, como um cartel. É uma expressão que, de alguma forma, define os interesses do Franklin Book no seguinte sentido. Os anos 50 são um período de forte disputa pelo mercado editorial internacional. Então, a gente está falando do período de descolonização, especialmente nas nações africanas, né? Nesse período, existia, em países da África, e aí eu vou citar aqui os países de colonização inglesa, né? Então, na África Oriental, o Quênia e a Tanzânia, na África Ocidental, a Nigéria e Gana. Então, nesses países de colonização inglesa, existia um rescaldo colonial muito forte, o que significa que as editoras britânicas tinham controle absoluto do mercado editorial. Nos países de colonização francesa, igualmente. E os Estados Unidos, como potência emergente, disputavam fortemente o mercado internacional, especialmente com França e Inglaterra. E talvez de maneira mais acentuada com a Inglaterra, se aproveitando da anglofonia, que já era característica dos países de colonização britânica. Então, esse programa, o Franklin, foi criado nos anos 50 para fazer frente a essas editoras francesas e inglesas. E é nesse sentido que o Hester interpreta esse movimento como um movimento de cartelização das editoras norte-americanas. Só que esse programa, muito rapidamente, ele foi capturado pelo Estado. Para você ter uma ideia, imediatamente, no momento em que ele foi criado, ele se estabeleceu, um dos membros, era um bibliotecário da Biblioteca do Congresso, portanto, um funcionário público, mas que esteve cedido ao Departamento de Estado americano durante algum tempo, que era o Dan Lacey. Eu conto essa história na tese também. E aí, esse programa é instituído no seio do Departamento de Estado americano, em 51. Em 53, o governo norte-americano resolve colocar em prática a lei de 48, que tinha instituído a UZIA. E esses dois programas, de um lado, o programa privado, o Franklin Book, publicando literatura, clássicos da literatura americana, internacionalmente e tal. de outro, essa nascente, esse nascente programa, que é o programa de fomento ao livro, vinculado ao UZIA, que passa a ser depositário, especialmente por conta do macartismo, de uma expectativa de que ele fosse mais aguerrido na publicação de conteúdo político, notadamente anticomunista. Então, colocando em outras palavras, o macartismo cria, e aí, embora o Joseph McCarthy já fosse senador na época, o macartismo ainda não existia como a gente o entende hoje, que aparece naquele filme Boa Noite, Boa Sorte, por exemplo. Existia já o macartismo como um movimento embrionário que pressionava pela radicalização política do governo e das instituições diplomáticas como um braço disso. Então, quando a UZIA foi instituída em 1953, muito rapidamente ela foi investida desse papel. E aí, o Franklin Book, ele sai do seio do Departamento de Estado americano, ele se desloca para a sede, para o local que seria a sua sede durante toda a sua vigência até o final dos anos 70, que é Nova York, com características muito distintas. O Franklin Book se torna um programa de publicação de livro de literatura, enciclopédia, livros acadêmicos. E aí, então, naquele momento meu em Washington, eu abri duas frentes de pesquisa, né? Então, de um lado, essa frente da UZIA, que tinha patrocinado, e aí, curiosamente, o que eu descobri no Nara? Que a UZIA tinha financiado a livraria do Plínio antes dela pegar fogo, literalmente, nos anos 50, né? Os americanos financiaram uma coleção anticomunista que o Plínio Salgado publicou, chamada Estrela do Ocidente. E depois, quando a LCB pegou fogo, e a GRD foi criada em 56, o Gumercindo, de alguma forma, eu não sei dizer, eu não encontrei documentação para dizer exatamente como isso se deu, mas, de alguma forma, ele herda o convênio, porque ele tem convênio com os americanos desde o início. E aí, ele começa publicando mais integralistas, Herbert Parentes Fortes, Estácio da Silveira, né? Mas, conforme os anos 50 avançam, e aí, sobretudo, nos anos 60, a livraria, a edições GRD se torna um dos principais braços, talvez o principal braço de publicação de literatura anticomunista no Brasil. Foram, pelo meu levantamento, mais de 60 editoras brasileiras que contaram com esse financiamento. E aí, o meu recorte, porque eu encontrei fontes até esse ano, é 53 a 73. Tem um gráfico na tese que eu mostro o volume de publicações, como de 63 a 68 essas publicações se acentuam. Na entrevista, por exemplo, que eu fiz com o Gomer Sindo, ele fala um pouco disso, mas aí tem um pouco os descaminhos da memória histórica, né? Porque ele atribui a Kennedy, e não a Johnson, o pico do programa, né? Então, ele fala, ah, e Johnson veio, cortou os convênios culturais e tudo mais. E pelo meu levantamento, e esse também é um movimento recente da historiografia americana, o Johnson foi o presidente que mais investiu nos programas culturais. Então, existe um cânone, né, que foi criado em torno do Kennedy, é por isso que eu falo um pouco desses descaminhos da memória histórica, mas a historiografia hoje já é bastante contundente em afirmar que os programas culturais começaram a se fragilizar e perder recurso com o Nixon, né? Então, a derrocada dos programas culturais americanos, ela data dos anos 70, do final dos anos 60, mas notadamente do início dos anos 70. Johnson foi o presidente que mais financiou isso. E aí, meu trabalho com a UZIA foi nessa direção, com essa agência que constituía a diplomacia pública norte-americana. Como eu cheguei ao Franklin Bull, que é a diplomacia privada? Para quem já teve a oportunidade de pesquisar os arquivos do IPs, o fundo IPs no Arquivo Nacional, provavelmente já se deparou com alguma referência ao Franklin. Na historiografia, Martina Spor Gonçalves, por exemplo, já tinha mencionado o programa. Aquele livro clássico do Hallowell, do Lawrence Hallowell, sobre a história do livro no Brasil, que é um catatau, que é um grande panorama da história do livro no Brasil, da história das editoras também, ali tem uma referência curta ao Franklin Bull. Mas não tinha, até eu me encontrar com esse tema, uma reflexão um pouco mais aprofundada, um pouco mais detida em relação ao programa. No Arquivo Nacional, muitas das fontes do Franklin Bull que ainda estão curiosamente classificadas. Eu não sei porquê, mas eu descobri nessa época, em 2011, que o fundo desse arquivo, que havia um fundo com a principal documentação desse programa na Universidade de Princeton, que é relativamente perto de Washington. Então eu fui até lá, é um arquivo pequeno, isso também é uma questão, às vezes a gente, em arquivos maiores, que tem mais restrições de acesso, a gente não é tão feliz, não encontrar as pérolas. Em arquivos pequenininhos do interior, às vezes você encontra coisas interessantíssimas onde o acesso é um pouco mais livre. Então eu montei quase um capítulo inteiro da tese sobre o Franklin Bull. Embora o Franklin não tenha financiado a GRD, o Franklin foi um braço super importante das publicações do IPs, a partir, sobretudo, de 65. e aí com uma coisa muito curiosa, na tese que o Hernán Ramírez fez sobre o IPs, ele diz que o IPs se converteu, depois do golpe civil-militar, num think tank. E eu concordo inteiramente com o Hernán Ramírez, eu acho que a historiografia cada vez mais se aproxima disso, mostrando que o IPs se reconfigura, não só institucionalmente, na sua forma de organização, mas ele reconfigura a sua relação com o governo brasileiro, depois que o Castelo Branco acende o poder, mas ele reconfigura também as suas relações com o governo e a sua forma de atuar na sociedade. Eu acho que é o Hernán Ramírez que comenta isso, que um dos diretores do Franklin, perdão, do IPs, se não me engano, o Cândido Guilherme, chegou a propor que o IPs se transformasse num instituto de pós-graduação. A ideia não foi efetivada, mas o IPs começou a atuar pari-passo com o MEC. Então, a minha pesquisa vai um pouco nessa direção. Eu, inclusive, publiquei recentemente um verbete numa enciclopédia online, que também é uma iniciativa super importante para a disseminação do conhecimento histórico produzido por historiadores na internet. Um programa, a enciclopédia é Culturas Transatlânticas, Transatlantic Cultures, que é um programa resultado de uma cooperação Brasil-França, que teve no Brasil a coordenação da Gabriela Pelegrino, Tânia Regina De Luca, Nelson Chapochenique. Então, tem muita gente muito qualificada à frente do projeto. E eu participei recentemente com o verbete sobre o Franklin Book e a diplomacia privada norte-americana na Guerra Fria, em que eu conto sobre a história desse programa e como ele, no momento em que se estabelece no Brasil, depois do golpe militar, ele vai atuar de uma maneira muito próxima ao MEC, inclusive provendo bibliografia especializada, livros acadêmicos para as bibliotecas universitárias brasileiras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto